Para vocês, então aqui bora colocar o modo contra squad, só achar aqui, e nós vamos começar, se der mais vídeo, comenta, enquanto a partida começa, deixa o like e inscreve no canal, a partida começou, então, aí, é, outros vídeos, a partida começou, vamos, que nosso time seja bom, que eu não sou, bora, 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 bora conseguimos e aí então tá de boa depois depois na final para nós é um bote de umas coisas nós já ganhamos muito bem e aqui vou comprar o kitzinho pronto agora já o segundo house começa agora já tá muito mais fácil não ter criado menos moedas que nós vamos aqui se não estiver difícil mas ai gente cai eu morri porque foi dois contra um e agora é vamos assistir eu morri porque eu sou ruim eu tomara que nosso time ganhe é tá dois a dois tá o mesmo resultado agora nosso time tá na vitória aí ganhamos outra outra mas né tá nós já estamos com dificuldades aí agora eu acho que eu já posso ativar não 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 eu devo ativar o poder do o poder do meu pet ou não hum melhor não deixa para outra partida para final né e agora correr aqui agora eu vou mandar nosso melhor então agora eu ganhada é é só se você ganhar isso que é o bora correndo e aí então que isso que isso que isso que isso favor me ajuda me ajuda e aí é ruim demais então vamos ver se eu consegue ganhar que tá três do outro time e três não não um outro time caiu eu não sei que isso é muito bom muito ruim a lei é muito bom né um contra três vamos ver quem ganha e aqui eu já vai ó bora ver as outras pessoas também coloca essa aqui tá aqui em cima ainda vai descer ixi vai morrer vai morrer olá olá posso ver e foi a que me derrotou na outra rodada então tomara que na filme ganha se fosse só eu eu já tinha perdido que eu sou muito ruim não vamos aqui falta uma pessoa bora bora e é nosso time é bom mas eu não sou muito bom aí nosso time conseguiu derrotar e se eu é bom muito bom e na última rodada agora eu já posso ativar o meu poder do meu pitch para nós tentar ganhar a partida e aí eu não sou o que tá é melhor resultado né e aqui aqui ver o poder do pet e olha que fofinho raposinha agora nós estamos mais forte botei uma arma aqui no chão aquela é boa é a que eu tô usando não sei é a mesma olha o baúzinho aqui vamos pegar pegou tudo já bora meter aqui não esconder não tem nada aqui bora no outro ali ó ixi bora tá ai ai bora bora boa 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 ai eu caí é tu é tu vai 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 eu confio venha para nós venha para nós venha para nós venha para nós me regenera me regenera é nós perdemos essa partida isso já é muito complicado que eu não vou mais poder vou colocar meu pet para ajudar nós na rodada isso não é bom isso aqui não é bom isso não é bom gente não já tá bom agora eu vou colocar uma coisa de gelo e bora é bora tentar ganhar logo bora por aqui não bora subir né bora subir aqui por causa né e eu vou voltar a gravar vídeos e assista o vídeo de onde está bem legal elas já bora derrubaram bora 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 ai 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 tem um aqui certo primeiro aqui já para não morrer estou ali ó olha tem outro ali ó se escondeu se escondeu se escondeu apareça eu sei onde que está o ultimo ali é ele deve estar muito humilhado e é a outra pessoa finalizou por trás por trás nós ganhamos isso então é nós ganhamos concluímos nossa missão que eu esqueci de falar eu fui o pior eu matei só eliminei né dois esse foi o round então eu tomara que você tenha gostado com os demais vídeos de free fire eu trago pra vocês então foi isso falou e fui ó até subindo de nível ae boa então foi isso falou e fui vamos só colocar nosso novo patch bora ver olha que bonitinho então tchau 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 Obrigado.